3 formas de você começar a queimar gordura agora 1. Coma menos carne vermelha Carne vermelha incha a barriga, demora a fazer digestão e aumenta as bactérias do seu intestino O ideal é de uma ou duas vezes por dia e que seja o almoço De preferência carne vermelha sem gordura, filé 2. Coma sem pressa Porque se você não mastiga, o estômago não tem dente Se você não mastiga, não faz digestão, porque não embola no seu intestino E fica com a digestão horrível, automaticamente, que você vai viver 3. Aumente o seu consumo de água Muitas vezes a sua fome pode ser falta de água E com isso você acaba chocando chiclete, comendo uma bala, comendo chocolate Achei que é fome, mas não é Você gostou da dica? Segue meu perfil para mais dicas Muitas vezes a sua fome pode ser falta de água